Oi, gente linda! Eu tô aqui na Ashoa do Shopping SP Marketing porque, gente, está chegando o verão. Enfim, gente, está chegando o verão, vocês ignorem aqui a minha cantança porque eu sei que eu não sou boa nisso. Se tem uma coisa que eu sou boa é em montar luquinhos. Então é por isso que a gente tá aqui hoje, justamente porque se você tá ficando com aquela dorzinha no coração de investir os seus dinheirinhos em uma peça lindíssima de moda praia hoje mesmo eu vou te ensinar como transformar o seu maiô ali e você pode até pensar ali também, adaptar para os seus biquínis e coisas e tal mas com um maiô só eu vou mostrar como que a moda praia pode virar moda casual, moda trabalho, moda passeio, moda festa. Então assim, ó, presta atenção que hoje você vai aprender sete jeitos de usar o mesmo maiô. Bora! Vamos começar então aqui com a dona peça aqui maravilhosa maravilhosa que foi a que eu usei, que me deu essa inspiração pra fazer esse look porque é o maiô da Ashwa, que ele é o maiô que tem um tecido mais brilhante então ele é um maiô elegantérrimo, gente, sério. Justamente esse tecido que ele é meio brilhante, meio metalizado, não sei dizer muito bem um rose gold e ele tem um cintinho aqui com uma fivela que é a maior gracinha e esse decotão que eu falei, gente, quero levar esse decote para a minha vida tanto na frente quanto atrás mas atrás, como vocês vão ver, ele não mostra muita coisa é só, fica só bonito assim mesmo, bem elegante mesmo e dá uma sustentação para as peitiolas e tudo mais Aí eu pensei, cara, esse maiô é lindíssimo ficaria incrível em várias situações do dia Aí eu pensei, poxa, na verdade, todos os maiôs poderiam combinar muito bem com várias situações Vamos para o primeiro look então que é o próprio look moda praia, não é mesmo? Que é com uma saída de praia, que ela é toda furadinha Então ela fica bem transparente, assim, deixando vir a cor do maiô que tá por baixo E aí, pra completar o look, eu usei uma tamanquinha lá um tamanquinho, um chinelinho com um chapéu, os dois com uma pegada de palha trazendo lá aquela tendência dos tecidos mais com carinha de natural Natural Chic Se você não viu o vídeo das tendências, eu vou deixar em algum lugar aqui em cima pra você ir assistir assim que terminar esse aqui Por enquanto, fica aqui que a gente vai ver mais seis looks além desse moda praia Segundo look com o mesmo maiô que inclusive é esse que eu tô usando, tá, gente? Caso você não tenha reparado Tô aqui, ó, com esse short que tem uma abertura isso aqui é um maiô que tá por baixo do short Enfim, eu pensei num look que tem uma pegada um pouco mais fashion e um pouco mais pra passear Então eu chamaria de uma moda casual chique Por quê? Porque ela tem um blazerzinho ali E tem uma chinela, uma tamanca no caso, tá, então uma tamanca de salto E uma calça jeans que é estilo mom, né? Aquelas calças que são mais cintura bem alta Ela tem um corte mais reto Então é uma calça jeans bem confortável E aqui o body vem... O body não, o maiô no caso, mas a gente vai usar ele como body Ele vem ali como uma blusinha mesmo dando esse toque aí mais rosado E o blazer com listras salmão e cru também Vem por cima Trazendo aí a tendência do cru Que vai meio pro natural chic E também a tendência das listras Que é uma tendência que também está vindo... Vindo não, né? Ela tá voltando com muita força Eu amei esse look, gente Eu achei que esse look é minha cara Claro que se eu fosse usar no dia a dia, assim Eu usaria com um sapatinho mais baixo, né? Porque eu não tenho usado muitos altos na minha vida Mas eu acho que poderia até usar com um tênizinho Que ficaria lindo, sabe? Então eu achei esse look muito minha cara Achei um jeito alegre e colorido de se vestir Pra sair no dia a dia, pra sair pra um almoço Até pra ir trabalhar Se você trabalhar em um lugar mais casual, sabe? Então, assim, super, super rola Eu amei de paixão Inclusive, é um que eu já vou bem fazer Porque essa calça já é minha Esse blazer eu já tenho, tá lá em casa Faltou só o maiô Mas eu tô achando que hoje esse maiô vai embora comigo Daqui dessa acho É isso, próximo E aí, outro look casual Porque eu acho que, assim, no final das contas, gente O que a gente mais usa são looks casuais, né? Porque, às vezes, dá pra ir pro trabalho com eles E a gente sempre pode sair com eles E esse look, especialmente Ele é muito parecido com o anterior Mas ele tem uma pegada um pouco mais praiana Um pouco mais verão Então, enquanto o look anterior Eu imagino a gente indo almoçar num restaurante chique Ou indo passear no shopping Ou saindo pro encontro e tal Esse, eu já imagino, assim, aquela tarde com as amigas Ai, um dia que a gente vai, sei lá Passear num parque e tal Tomar um sorvete, alguma coisa assim Uma coisa muito mais verão Muito mais calor Muito mais amizades Muito mais confortável e livre, sabe? Porque esse look, assim, tem essa saia jeans Com botão na frente Que também tá super em alta, super legal E tem uma camisa estampada Maravilhosa Ai, eu também usei com uma sandalinha um pouco mais baixa E a bolsa de palha Tudo aí, ó, gente Tô super na tendência natural chic ainda Mas o legal dessa roupa É que você pode usar a camisa tanto solta Fazendo um estilo mais boyish, assim Ou você pode pegar a camisa E fazer o meu amado, querido, maravilhoso Lacinho, né? O nozinho Aí, tanto faz Porque você não vai nem mostrar a barriga, né? Já que você tá usando o body por baixo O que eu acho legal É que apesar de ser um body Que tem um tecido mais brilhante, assim Ele é um body que vai super bem Justamente porque tem uma cor mais clara, né? Então, ele não é um body de lurex, por exemplo Que lurex é uma coisa bem noturna e tal Não, ele é uma cor clarinha, gostosinha Que vai tanto pro dia quanto pra noite Então, funciona muito bem, sabe? Funciona muito bem com roupas mais casuais Ou com roupas mais elegantes Que nem neste próximo look Que temos o quê? Esse, gente Eu pensei aqui o quê? Sou uma altíssima executiva E vou fazer uma reunião E eu quero o quê? Tá gata? Tá fina? Tá elegante? E aí, eu pensei o quê? Nessa calça flare Que é uma calça meio de alfaiataria, assim, sabe? E ela tem uma boca que abre até por cima do sapato E minha calça tava super comprida, né, gente? Eu tenho 1,57m de altura Então, é claro que as coisas vão ficar mega compridas em mim Mas faz parte, né? A gente faz barra e fica tudo certo E aí, eu pensei Meu, num verãozão, sabe? Tá num verãozão Como é que você vai trabalhar Elegante, bonita, chique E assim Sem perder a sensualidade, ali, o estilo Aí, né, pensei nessa calça que é de alfaiataria E no lugar do blazer Coloquei um cardigan preto Que é de malha Portanto, mais fininho e tal Se vocês repararem Essa calça Ela não tem passadora Ela é uma calça que ela é meio de alfaiataria Mas ela é de um tecido que é elástico, né? Então, ela é bem justinha ao corpo E justamente por não ter um cintinho e nem passador de cinto Eu achei que combinou perfeitamente o cinto do maiô com a calça Então, achei que causou muito bem essa calça com esse maiô E por cima, esse cardigan Deixando o look um pouco mais sério Um pouco mais sóbrio E um pouquinho mais discreto Pra um ambiente de trabalho Pra um ambiente profissional Mas lembra que eu falei pra vocês Que a gente podia até ir pra festa de maiô? Mas como assim, Juliana? Ir pra festa de maiô? Mas também, gente Se você tiver um maiô desses Que tem ou um tecido brilhante Ou algum detalhe mais rico Uma fivela, um broche, sei lá Ou até você pode colocar um broche no seu próprio maiô E você colocar com uma saia midi Ou uma saia longa Esse look pode ficar altamente festivo Veja só esse look aqui Eu super me imagino Indo pra uma festa depois do trabalho Pra um happy hour Pra alguma coisa um pouco mais elegante Alguma coisa que seja, sabe? Um social, assim Não dá pra ir, claro, num black tie Não dá pra ir, claro, num longo Mas dá super pra você ir em festas mais formais Que não dá pra você ir com aquele vestidinho curto Meio espojadona Então você tem que estar um pouco mais sério Um pouco mais elegante E ao mesmo tempo Você pode ali colocar essa pitada de sensualidade no decote Mas com um tecido que brilha Uma fivela Uma saia ali que tem um babadinho E uma sandália chique Eu amei esse look Porque, assim, eu confesso que a hora que eu vi essa saia Eu falei Ai, nem vai ficar boa no meu corpo, né? Acho que ela vai ficar muito justa e tal A hora que eu coloquei a saia Ela ficou perfeita no meu corpo Eu fiquei impressionadíssima Essa que eu tô usando, se não me engano, é tamanho GG Ainda tem um tamanho maior E eu achei que a estampa dela casou tão bonitinho com o maiô, gente Porque tem umas florzinhas meio salmão, assim E aí casou muito bonitinho com o maiô E eu falei Ai, meu Deus, que look fofinho Enfim Amei esse look De paixão Super já quero ter uma festinha com ele Mas e se essa festa for daquele primo rico que mora num iate? Nem primo rico eu tenho Imagina se eu vou ter um primo com iate ainda por cima Mas, enfim, né? Sonhar é de graça Dá licença Tudo bem E já que sonhar é de graça Aqui está um lookinho no estilo navy Uma menina que, ó, chiquérrima Navy Porque a gente pode não ter o barco A gente pode não ter a conta bancária Mas o estilo a gente tem, né, Boris? Enfim Uma calça listrada azul e branca Bem navy Com, inclusive, uma corda Pra amarrar E, assim, eu tô tão longe desse barco Que nem fazer o nó naval Eu sei, gente É isso, mas tudo bem Você pode dar um lacinho Que nem é o que fica tudo certo, miga Tá tudo bem Então, aí, ó Mais uma combinação que você pode fazer Com essa cor aqui Que é um salmão Um rose gold Um naranja O que você quiser chamar É com azul Porque fica incrível mesmo Então, eu já bem fiz a rica Aqui, ó Joguei uma camisa aberta por cima Só pra dar um gosto Gente, eu falo isso, né Às vezes, eu uso a terceira peça Só pra montar o look Pra deixar ele bem bonitão mesmo Então, você vai sair com o look Você sai com o look inteiro Bem montada E aí, quando você chega no lugar Que você encontra alguém Sei lá, seus parentes Sua família Seu marido Seus amigos Sei lá Você vai lá e tira a terceira peça E fica de boas Porque, às vezes, no verão A gente sabe que é muito impossível Eu usar a terceira peça Mas, pra compor look Elas fazem absolutamente Toda a diferença, sabe Então, eu gosto bastante Aí, eu fiz justamente Esse look Com uma pegada mais navy Que eu achei muito legal Com a camisa Apesar de ser uma camisa social É a mesma que eu tô usando agora, tá Eu achei que ela ornou muito bem Porque ela tem um tecido mais fino Então, é um tecido Que não deixa a gente passar tanto calor Então, assim É um tecido bem fresquinho E funciona super com o look Eu achei bem maravilhoso A calça também tá longa pra caramba, tá Gente, porque é o quê? Uma calça pra uma pessoa alta E eu tenho um metro e meio Mas, super dá pra fazer barra também Eu usei ela com uma sandalinha Mas, assim Se você tiver o quê? Vitalidade Pra não é de salto Você pode escolher uma plataforma De repente Sabe aquelas plataformas de corda? Que também ficaria super incrível Com esse look Várias coisas Um tenizinho branco também Ó, esse look tá no meu coração Inclusive, é o maior conforto E por fim, né, amor E os looks de um romano Esse não tem um estilo muito bem definido Mas eu chamaria de um estilo mais urbano Que é o quê? É aquela coisa que você meio que mistura Umas peças que você tem no armário E no final dá certo Fica estiloso Mas não tem nada muito bem definido aí Então, eu fiz o quê? Peguei as minhas peças favoritas No caso, a minha calça clochar A minha mule Que eu não tô nem usando neste exato momento Mas é porque eu tô de shorts agora Mas enfim Peguei a calça clochar preta Que é aquela calça clochar Que sobra tecidinho em cima E tem uma amarração Peguei a minha mule branca Com taxinhas Que é uma coisa que eu considero Super urbana também E joguei uma jaqueta jeans Por cima do meu maiô E eu estava pronta Para fazer absolutamente qualquer coisa Na minha vida Porque esse é o próprio look do romano, né? Então, se tem um look Que tem a minha cara Esse é o look Uma coisa mais urbana Mais descontraída Mais confortável Mais o que você quiser que seja E eu quis fazer esse look específico Porque apesar de ele não ter o estilo Hiper definido Ainda assim Eu quis mostrar Que dá pra adaptar Um body metalizado ali Com os fios metalizados Que tem um certo brilho Em qualquer estilo que seja Gente Então assim Se você tá pensando aí Ai, mas eu não tenho nenhuma Eu que combine Ou do tipo Ai, não vou encontrar nada Que combine com as peças Que eu já tenho no armário Você pode tirar o cavalinho da chuva E começar agora A experimentar Porque se você não começar A experimentar Você não vai descobrir Qual peça combina com o que Você diria Que, sei lá Um maiô Salmão Com brilho Combinaria com uma jaqueta jeans Se eu te falasse assim Você pensaria Que um maiô Combinaria com uma calça listrada Azul e branca Talvez não Então assim Experimenta Bota Vai Fala Meu, isso aqui não tem nada a ver Ai, isso aqui é maiô É de praia Isso aqui é calça de trabalho Não tem problema Vai lá Experimenta Que pode ficar muito bom Sim, senhora Bom, gatonas Todas as peças Que eu usei nesse vídeo São da Ashwa A Ashwa tem sete lojas físicas Espalhadas pelo Brasil Vou deixar aqui na caixinha de descrição Onde elas são As cidades que são E se você não for de nenhuma dessas cidades Ou quiser comprar Do conforto do seu lar Este maiô Este boli Ou qualquer outra peça Que a gente usou Nesse vídeo aqui Você pode comprar Do conforto da sua residência Na loja online Que é Ashwa.com.br É isso, gente linda Muito obrigada a Ashwa Mais uma vez Por me receber aqui na loja Porque eu faço a maior bagunça É sempre um caos Mas sempre sai um conteúdo super legal Super gostoso Que eu amo muito compartilhar com você E se você gosta Desse conteúdo de moda Deixa o seu like no vídeo Que me ajuda pra caramba E não esquece De se inscrever no canal Aproveita e compartilha O vídeo no grupo da família Com as tia Com as primas Com as amigas Porque, né, gente Vamos compartilhar As dicas boas É isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Me conta aqui embaixo Qual foi o look Que você mais gostou E a gente se vê na próxima Beijos gigantes no coração Tchau 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 Tchau